Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Chico de História do Brasil aqui do Vetor e eu tô chamando vocês, eu tô aqui para convidá-los para o nosso curso de obras literárias. Esse curso tem como objetivo interdisciplinar, intercalar tanto a história do Brasil quanto a literatura brasileira. O convite está feito, espero que vocês possam aparecer, que vocês venham a este curso. Principalmente o nosso objetivo aqui, obviamente, é tratar não só da literatura e da história, mas para a gente pensar um pouco e analisar conjuntamente as estruturas das questões e a partir daí vocês possam entender também, mapear melhor essas questões que têm caído nos últimos vestibulares sobre história e literatura. Então é isso, conto com a presença de todos vocês e até lá!